RKA4JL – E aí, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar o crescimento geométrico das plantas. E, antes de tudo, vamos olhar para as bactérias, porque quando elas crescem e se multiplicam, elas também seguem esse tipo de crescimento. Então, digamos que tenha uma bactéria aqui que pode se dividir. Quando isso acontece, vai formar duas novas bactérias. E, quando essa divisão acontece novamente, vamos ter quatro bactérias, e que depois se dividem, formando um total de oito bactérias. Note que, toda vez que elas se dividem, o número de células dobra. Inicialmente, tínhamos uma célula bacteriana, depois, mais duas, e depois, quatro, e assim por diante. Note que, toda vez, pegamos o número anterior de bactérias e multiplicamos por uma constante, que, neste caso, é o 2. Isso nos diz que é um crescimento geométrico. Agora, vamos dizer que temos 100 bactérias aqui dentro desta placa. E, digamos que, a cada hora, o número de bactérias dobre. Depois de um dia, quantas bactérias vamos ter? Se, a cada hora, as bactérias se dividem, após uma hora, vamos ter 100 bactérias iniciais vezes 2. E, ao invés de colocar a resposta direto, vamos colocar isso como 100 vezes 2 elevado a 1, que vai ser igual a 200. O que acontece duas horas depois? Já temos 200 bactérias, correto? Se, a cada hora, essas bactérias se dividem, então, em duas horas, vamos ter um total de 200 vezes 2 bactérias. E podemos colocar esse 200 como 100 vezes 2, ficando com 100 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 100 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 400. E eu acho que você já está pegando o padrão. Mas, só para ter certeza, após três horas, vamos ter o número de bactérias anterior, que é 400, e multiplicamos por 2, que podemos escrever como 100 vezes 2 ao cubo, que vai ser igual a 800. Basicamente, sempre pegamos o 100 e multiplicamos por 2 elevado ao número de horas. Então, depois de um dia que tem 24 horas, vamos ter quantas bactérias? Podemos seguir esse padrão. Vamos ter 100 vezes 2 elevado a 24. Eu não vou calcular isso, vou deixar como exercício. Porque o que eu quero nessa aula é encontrar uma fórmula geral para determinar o total de bactérias em um determinado tempo, ou qualquer célula que tenha um crescimento geométrico. Vamos continuar, então. E se tentarmos determinar o número de células após um determinado período de tempo? Podemos chamar esse número de n , que vai ser igual a esse padrão aqui. sempre temos que multiplicar um número inicial, que eu vou chamar de n₀, por 2 elevado a t. Essa aqui é a fórmula para um sistema onde cada bactéria ou célula está formando duas novas a cada período de tempo. Mas, claro, nem todo o crescimento geométrico tem essa mesma fórmula. Por quê? Tem horas que pode estar duplicando, mas outras triplicando e se multiplicando por outro valor qualquer. Vamos ver mais um exemplo e tentar determinar a fórmula para ele. Aqui temos coroas circulares, que representam a seção transversal de uma planta. Ela tem a seção transversal de um caule, um chilema primário, secundário, phloema primário e assim por diante. Mas o que queremos saber é dessa camada secundária do chilema e descobrir como ele cresce e quantificar. Se você não sabe o que é isso, basicamente é um tecido vascular. Ou seja, é um vaso condutor que faz o transporte de água e sais minerais da raiz para as folhas. E vamos dizer que essa camada secundária, originalmente, tem uma área de seção de 0,5 micrometros ao quadrado. Isto é, as células se dividem, mas dessa vez estamos medindo o crescimento em termos de área. Então, cresce a cada dia 1,2. Depois de 30 dias, qual vai ser o crescimento total? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar nisso sozinho. Vamos lá. Após um dia, vamos ter 0,5 vezes 1,2, que é o número de vezes que a área vai crescer a cada dia. Isto é a mesma coisa que 0,5 vezes 1,2 elevado a 1, que vai ser igual a 0,6 micrometros quadrados. Após dois dias, vamos ter a área anterior, que é 0,5 vezes 1,2, multiplicado por 1,2, que é relativo a outro crescimento. E isso vai ser igual a 0,5 vezes 1,2 ao quadrado, que é aproximadamente 0,7 micrometros ao quadrado. E depois de três dias, o que vamos ter? Basta observar o padrão. Vai ser 0,5 vezes 1,2 elevado a 3, e que vai ser aproximadamente 0,9 micrometros quadrados. Então, após 30 dias, vamos ter o valor inicial, que é 0,5 multiplicado por 1,2 elevado a 30. E isso vai ser aproximadamente 119 micrometros quadrados. E escrevendo uma fórmula geral para isso, podemos colocar como nt, que é a área total após um período de tempo, que vai ser igual ao n₀, que é a área inicial, vezes 1,2 elevado ao tempo. Deixe-me só colocar a primeira fórmula aqui também para tentarmos descobrir uma fórmula geral para esse tipo de problema. Lembra? A gente tinha que o nt era igual ao n₀, que multiplicava 2 elevado a t. Se você notar, tem uma diferença entre essas duas fórmulas. Enquanto na primeira, temos que a base da potência é 2, na segunda é 1,2. O que fazemos para resolver esse problema é escrever uma fórmula com uma potência de base e, que é chamado de número de Euler. ou seja, escrevemos como nt é igual a n₀ vezes e elevado a rt. O e elevado a r nada mais é do que a base da potência em cada caso. No primeiro, se você observar bem, vai ver que é igual a 2. Já no segundo, vai ser igual a 1,2. E eu sugiro que você pesquise a respeito do E. é uma constante matemática muito famosa e vale em torno de 2,718. Mas o ponto é que essa aqui é a fórmula geral para o crescimento geométrico. E, como eu disse, o E elevado a r é diferente para cada um desses problemas aqui. Usamos E elevado a rt em alguns sistemas específicos. Além disso, como tem um exponente na fórmula, também chamamos o crescimento geométrico de crescimento exponencial. E, com isso em mente, podemos construir um gráfico para esse crescimento geométrico exponencial. Aqui eu coloquei alguns números que calculamos. E, claro, eu só arredondei o 119 lá para 120 para ficar mais fácil de representar o nosso gráfico aqui. Aqui temos o crescimento da área do estilema secundário em função de cada dia, ou seja, a área em função do tempo. E, colocando os pontos aqui no plano cartesiano, algo mais ou menos assim, esse ponto aqui e o último lá em 120. E, agora sim, podemos traçar o gráfico ligando esses pontos mais ou menos assim. Você pode ver que, inicialmente, esse crescimento estava meio lento. Mas, conforme o tempo foi passando, o crescimento foi aumentando exponencialmente. É assim que representamos o gráfico de um crescimento exponencial. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!